Fala pessoal beleza Fernando Rodrigo aqui na área novamente trazendo mais um capítulo de e os olhos de a pessoal dessa vez a gente vai abrir uma aquela porta esta porta aqui pessoal ver e vamos abrir esta porta aqui galera primeiro vamos pegar algumas coisas que faltou no capítulo anterior não é aqui mesmo pessoal nós vamos aqui nessa porta à esquerda certo ah vamos aqui na porta direita primeiro esta porta aqui vamos entrar aqui de novo certo aqui em cima galera faltou uma foto a gente já aproveita e pega ela beleza agora a gente sobe aqui e vamos nesse objeto e vamos girar ele aqui na base para pegar mais um desse globo aqui esse solzinho aqui vamos voltar o que não tem mais nada mesmo vamos descer e vamos entrar aqui certo e aqui faltou as duas moedas a gente já aproveita e pega deixa eu ver o cara aqui se a gente já fez já fez beleza e aqui galera tem um segredo também quer ver e a gente vai poder desvendar e tá aqui ó tá vendo galera ó tá vendo que tem nessa primeira aqui em cima tem um quadrado e um triângulo para cima aqui ao lado também é um quadrado e um triângulo um quadrado e um triângulo para a direita apesar de parecer um x é um outro triângulo para a esquerda aí dá a impressão que é um x então e tem dois triângulos para baixo e um para a direita então a gente vai fazer as mesmas coisas aqui ó triângulo para cima triângulo para a direita triângulo para a esquerda triângulo para baixo triângulo para baixo e triângulo para a direita certo aí vamos poder pegar esses três quadros mágicos e aqui galera a gente vai fazer o seguinte e também a gente precisa de um quadro é uma base para a gente poder fazer a o nosso desenho tá vendo que o cara tá segurando uma espada e aí vai procurar a espada certo e vamos encaixar aqui e vamos voltar e aqui a gente vai precisar de um quadro também para a gente se apoiar a idéia né e quase que a gente quer esse aqui ó ele tá segurando uma bandeira então a gente vai selecionar a bandeira ok e vamos encaixar agora vamos nessa sala aqui opa não aqui não e nessa sala aqui pessoal ao fundo e a gente tem um objeto aqui porém precisamos do quadro e o quadro tá aqui ó está aqui atrás ele tá segurando tem um na verdade aqui é um catavento né um moinho então a gente vai selecionar a gente vai selecionar ele beleza selecionamos ok encaixou vamos aproveitar que estamos aqui e vamos usar senha esta senha aqui o que vinte e vinte e vinte e quatro e vinte e vinte e quatro a gente vai aqui nessa caixa aqui vamos destravala arrastar aqui para direita e vamos pegar esses quatro botões aqui ok e já vamos nesse quadro aqui vamos encaixar um desses botão e deslizar para a direita e pegar esse quadro isso aqui a gente já vai usar galera só um minuto aqui a gente vai pegar mais um quadro mas primeiro vamos colocar esse botão aqui e deslizar galera aqui a gente vai fazer o seguinte a gente vai ter que usar essa ideia aqui como base para a gente poder fazer o desenho tá vendo então a gente vai fazer o seguinte vamos fazer o desenho vamos ok os tem que encaixar certinho pessoal senão não vai tem que ser perfeito e aí agora o do meio vamos pegar o quadro vai aparecer mais esse desenho e já eu explico como é que é aqui vamos repetir aqui vamos repetir e vamos girar tudo o máximo e vamos pegar mais um quadro certo certo vamos voltar e deslizar de novo para a direita pessoal a gente vai fazer o seguinte tá vendo aqui ó temos quatro disco e aqui na mesa Somente esse gira Vamos deixar ele pra baixo, certo? E esses outros Azuis aqui, ó, tá vendo que azul tá pra baixo Amarelo pra esquerda E vermelho pra cima Nós vamos ter que alinhar ele Com os discos que estão na parede Por exemplo, aqui Vamos ver se a gente consegue Deixar ele A gente ajeita aqui E olha aqui, vai mudar aqui Beleza Mas uma dessas setas azuis Tem que tá pra cima Então provavelmente A gente vai fazer isso aqui Vamos ver se deu certo Beleza Só Ajeitar aqui Vamos ver agora Muito bem Vamos aqui agora Esse aqui Deixa eu ver se é pra cima É quase Vamos ver Não ficou não Acho que é aqui mesmo Isso mesmo Falta mais um aqui Vamos ver se é pra cima Vamos ver se é pra cima Aí galera Tá vendo, ó Tem que ficar nessa posição Aqui, ó A gente vai agora Apertar aqui Pegar este quadro Ok Feito isso Vamos voltar Recuar Vamos aqui Vamos pôr o quadro maior O segundo maior E ordem crescente, né Do maior pro menor Beleza Falta um Aí Ele vai liberar aqui O disco pra gente A gente vai pegar Certo Vamos voltar Antes de encaixar Tá, galera Deixa eu só Voltar aqui Faltou um detalhe Aqui, galera Essa parte Aqui A gente vai ter que Aqui, ó A base Pra gente poder fazer É esse segundo Aqui de baixo Figura 2 Tá vendo Vou mostrar pra vocês Ó O de cima Aponta para o de baixo O de baixo Aponta para o da direita O da direita Aponta para o de cima O de cima Aponta para a direita O da direita Aponta para o de baixo E o de baixo Aponta para a esquerda Vai abrir uma passagem secreta Aqui Vamos entrar Aqui Já tem logo de cara Duas moedas E já pega ela Tem essa alavanca Aqui A gente puxa Para baixo Vai abrir O salpão Aqui Uma passagem secreta E aqui Tem mais um Budogue Certo Abre os olhos A gente volta E vamos aqui A sala O fundo Aqui Tem apenas um objeto Para nós Estar pegando É aqui Esse figurinho Aqui Esse manezão Aqui Ele já vai poder sair Certo E vamos entrar aqui O jogo vai carregar Rapidinho Vamos pegar Vamos pegar Esse quadro Esse buraco negro Aqui E Vamos puxar Essa alavanca Vai abrir Essa passagem Para a gente E poder ir Mais tarde Lá Ok Vamos recuar Subir as escadas E sair agora Galera Vamos sair Ok Voltamos para a sala Ok Vamos sair Vamos de novo Nessa sala Ao fundo E vamos encaixar Essa peça Aqui Certo A gente vai poder Entrar nessa sala Agora Bem galera Fiquem com Deus Esse foi o capítulo De hoje Espero que vocês tenham Curtido Um grande abraço Até mais Fui